Olá a todos do canal Adriano Araújo, muito bom dia galera. Galera, também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, seus comentários abaixo né. Bom galera, fui intimidado no caso Lucilene, eu não vou arregar o pé enquanto esse caso não foi resolvido e os assassinos serem presos. O Amor Infinito mandou essa resposta para mim no WhatsApp e eu vou falar aqui agora minha resposta, tá certo? Ela só mandou mensagem de intimidação, vou falar uma coisa para você, eu não tenho medo de intimidação, nem medo de amear, assim completa, tá certo? Que não pode falar no YouTube, porque o vídeo não vai ser monetizado, tá certo? Eu não tenho medo de amear, assim completa, e eu só não vou registrar um boletim de ocorrência, porque você só me intimidou, não o meaçou, né? E sim você chamou de analfabético, tá certo? Eu vou falar aqui, tá bom? Que você escreveu para mim, e a Gisele já tomou as providências, a Gisele chamou para você ir na delegacia de Porto Ferreira, você não compareceu, ela registrou o boleto de ocorrência e abriu um processo contra você, né? Passei todas as provas para a Gisele, passei seu WhatsApp, passei tudo, eu só não divulguei nem as fotos, nem dei seu endereço para você não fugir, tá certo? E eu vou ler aqui a sua resposta, tá certo? Eu vou ler aqui, e eu vou dar a minha resposta também, que eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de ameaça de Vanderlei, nem intimidação, eu só não vou registrar o boletim de ocorrência, porque só foi só em intimidação, tá certo? Mas eu não vou parar com esse caso, agora se fosse com ameaça, aí sim eu ia registrar o boletim de ocorrência, e eu faço questão de ir atrás de você, se você me ameaçar, eu vou esperar mais uma resposta, se você me ameaçar, eu vou tomar as minhas providências e quem vai se ferrar é você, amor infinito, tá certo? Eu tenho tudo aqui guardado, eu sou um profissional da área da telemarketing, sobre telemarketing, computação, programas, celulares e computadores, não precisa toda hora estar falando aqui que eu sou hack, tá certo? Não precisa, tá bom? E vou ler aqui a sua resposta, tá certo? Vamos lá. Você é muito podre, você não tem caráter, e a polícia vai te pegar. Ficou com raiva de mim por ter te demascarado? Seu cretino, você é muito burro, seu ignorante, não sabe nem se expressar no canal, e quem te pegou pra mim me defamar, e você vai responder judicialmente. Espero que você tenha prova que eu seja a dona desse canal, desse seu canal, canal é esse seu, você agora inverte que eu tenho prova, então você vai responder judicialmente, por me acusar no YouTube, ok, seu analfabético? Tá todas as provas, né? Já foi passado pra Gisele, pra Márcia Ferrari, o que você falou da família, já tá anexado na polícia, tá certo? Na polícia civil, a Bruna já fez o boletim de ocorrência, já passou tudo pra o doutor Gostelli, tá certo? Eu não vou divulgar seu endereço, que eu já falei aqui, nem vou divulgar fotos para você não fugir, tá certo? E tem uma coisa, você pode quebrar o chip, pode quebrar o chip que tem o YP, né? Tem o YP, identificador de programas, tanto de celulares e de computadores, que vai ser rastreada, filha. Você já tá rastreada, tá certo? Agora falta só a polícia te pegar, tá certo? E eu não vou parar não, eu não tenho medo de ameaças não, tá certo? Eu não tenho medo de ameaças, não tenho medo de intimidação, tá certo? Tá bom? E eu não vou parar de falar desse caso da Lucilene, não vou parar. Só se a família disser, Adriano, para com esse caso, não fala mais da minha irmã, não fala mais desse caso. Se a família não quiser que eu fale mais, eu me calo e não falo. Simples assim. Mas como a Márcia me autorizou a falar desse caso, a divulgar vídeos, vídeos dela, tá certo? Tem um termo que ela autoriza a usar a sua imagem e a imagem da Lucilene. Ela mesmo falou aqui, mandou uma mensagem para mim. Tá certo? E que aí, galera, eu não tenho medo de ameaça não, não vou desistir não. Não vou desistir, tá certo? Não vou desistir mesmo. Pode falar o que quiserem, pode xingar, pode ameaçar, pode intimidar. Porque eu não vou falar desse caso. Eu não vou parar. Eu não vou parar de falar desse caso. Os outros colegas podem parar, mas eu não vou parar. Enquanto a família permitir, estarei aqui para falar do caso Lucilene. E não tenho medo de ameaças, né? E não tenho medo de ameaças. O que eu tinha de fazer, já fiz, encontrei esse canal, tá certo? Passei tudo para a Gisele, para a Márcia, né? Esse contato que é de Altamira, Pará, 93 o código. Que nem vocês viram, falei para a Márcia, é tudo direitinho, né? E o sinal do celular está vindo de lá. A localização está vindo de lá, Altamira. Eu só não vou divulgar nem o nome do endereço e nem o número da casa. Mas está vindo de lá. Esse sinal está vindo de lá. E aí ficou com medinho, né, minha filha? Porque teve bastante repercussão. O vídeo está chegando a 25 mil visualizações, né? Para todo mundo ver aí. Você viu, né? A repercussão que deu. Pois é. Bom, galera, se você tiver algum problema, né? Tiver algum desaparecido. Pode escrever aqui embaixo para lhe ajudar. Se tiver um crime para ser desvendado. Pode mandar que eu vou falar, tá certo? Aqui eu não tenho medo de nada. Inclusive, eu fui falar da 123 Importado. Foi ameaçado pelo dono da 123 Importado. Tanto eu como o Rogério Betinho. A gente não se intimidou desse caso. Ele foi preso. Foi preso, graças a Deus. Foi feita a justiça. E aqui, meu irmão. Minha irmã. Eu não vou parar. Só se a família lá da Lucilene falar assim. Adriano. Para com esse caso. Não quero que você fale mais do caso da minha irmã. Aí sim. Aí eu vou respeitar a família Ferrari. E não vou falar. Né? Mas a Márcia autorizou a falar do caso. E outros colegas do YouTube. Eu vou falar. Tá certo? Galera. Comenta aí abaixo. Também não se esqueça de inscrever no canal. Deixar seu super like. Tá certo? E ativar o sininho das notificações. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Que eu vou sempre estar falando. No caso da Lucilene. Né? Tá bom? Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.